Eu não vou parar A estrada é muito longa Vou continuar Mesmo em meio às lutas Eu não estou só Te sinto aqui A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Às vezes é assim Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou que enviou Eu tenho um chamado Jamais vou me calhar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Ele não abre mão de você nunca Não desista Ele é fiel A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Jamais vou me calhar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim não Escute isso Há muito pra fazer Não há mais tempo pra olhar pra trás Eu tenho um chamado Jamais vou me calhar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia O evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim não Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Jamais vou me calhar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia O evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim não Alguém pode dizer isso comigo vai Eu sei que Deus não abre mão de mim não Diga pra circunstâncias ouvir Eu sei que Deus não abre mão de mim não Eu tenho um chamado Você tem um chamado